Bom, vamos ao forno. E o forno está dizendo, está comunicando conosco, pode vir quente que eu estou fervendo, igual a música do Roberto Carlos, não é isso mesmo, Bárbara? E tudo feito com amor, tudo na vida tem que ter ritual, poesia, pensar em frases românticas, tudo fica melhor, não é isso mesmo? Isso mesmo. Eu falo para os nossos alunos, enfim, para todo mundo, que nós temos que ler muita poesia, porque a poesia te dá criatividade para você fazer textos com frases românticas, com frases poéticas, é muito importante. Acho que até na culinária a gente tem que pensar que tudo tem um poema, uma poesia, um romantismo, que é aquele segredinho, uma pitadinha de sal mais, uma pitadinha de alguma coisa mais, algo diferente. E às vezes você passa uma receita, mas sempre fica um segredinho. Tem gente que não gosta de dar a receita ao pé da letra, mas você dá dando ao pé da letra, não é? Não, aqui vai ao pé da letra. Por enquanto não usei nada ainda que seja muito normal. É, mas é só fazer com carinho que vai dar tudo certo. Então vamos lá? Vamos. Então vamos lá? E aí